Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje, pessoal, eu trouxe pra falar pra vocês de alguns perfumes que, assim, são aqueles perfumes campeões em elogio, sabe? Aquele perfume, onde você chega com ele, você é notada, você é elogiada pelo seu perfume, tá bom, gente? E eu selecionei alguns aqui, tá bom? Talvez depois eu faça uma segunda parte, porque tem outros também aqui, né? Que eu não... Se fosse pegar todos aí, o vídeo ia ficar muito grande, né? Muito extenso. Aí, eu trouxe esses aqui pra vocês. O primeiro, gente, que eu trouxe é esse daqui, gente, olha, que é o Ilia Secreto. Que, na minha opinião, gente, esse perfume aqui, ele é maravilhoso, sim, um campeão de elogios. Porque aonde você chega com esse perfume... Olha, 99,9% das pessoas que eu conheço gostam desse perfume e falam bem dele, tá? Ele é um perfume, assim, delicinha, um perfume sedutor, um perfume cremoso, tá? Um perfume altrastral, luminoso e bem sensual. Um toque maravilhoso de uva, assim, sabe? Uva macerada, não sei, vinho, sabe? Perfume fantástico. Fantástico mesmo esse Ilia Secreto. Gente, eu super, super amo esse perfume. E ele é, sim, um campeão de elogios. Aí, já que a gente começou com o Natura, eu trouxe esse também, gente, olha, que é o Una Blush. Esse também é super campeão de elogios, gente. É aquele perfume, assim, sabe? Elegante. Sensual também. Perfume que não te deixa na mão. Perfume que faz, assim, com que você, assim... Ele chega antes que você. Esse perfume você tem que saber dosar nas borrifadas, gente. Porque ele é bombinha. Tanto ele como o Ilia também, tá? E ele é, sim, campeão de elogio, esse Una Blush. Pena que a Natura tirou ele, né, gente? De vez em quando ele volta, assim. Mas, ele é fantástico. Esse perfume é fantástico, fantástico mesmo. O terceiro, gente... Esse aqui, olha, que ele é um contratipo do Black Opium, tá? Que é o Romantic Night. Gente, esse perfume aqui, ele é fantástico, fantástico, fantástico. Eu não tenho o original, tá, gente? Do Black Opium, mas esse daqui faz a vez bonitinho dele. Perfume maravilhoso, perfume elegantérrimo. Aquele perfume, assim, que, assim, sabe? Que te anuncia também onde você chega com ele. Campeão, sim, de elogios. Aquele perfume, assim, que... Onde você chega com ele, alguém chega de cantinho, assim... Nossa, que delícia seu perfume. Qual é o perfume mesmo que você está usando? Sabe? Você recebe, sim, elogios com este perfume ali. Que é o Romantic Night. Que é o... O contratipo do Black Opium, tá, gente? Perfume fantástico, fantástico, fantástico. O outro que eu trouxe, gente... É também da Paris Elysées, que é o contratipo... Aqui, peraí, deixa eu pegar, gente, que ele tá meio difícil aqui. Tô com medo dele cair. Que é o Flair Secrets. Gente, eu não sei falar direito esse nome, tá? Nome muito difícil. Que é o contratipo do Olympia... Olympia. Olympia Olympia. Não sei assim a pronúncia certa dele. Também fantástico esse perfume, gente. Maravilhoso. Perfume que chama a atenção. Gente, esses perfumes são fantásticos, né? Vamos combinar aqui. E esses perfumes da Paris, eles fazem assim. Não são 100%. Mas fazem a vez aí, certinho, sabe? 90 e alguns, chega perto dos originais. E esse aí é... Eu tiro o chapéu pra ele também, tá? Que é o contratipo do Olympia. E ele é, sim, campeão de elogios. Tá bom, gente? Aí, gente, o outro... Eu trouxe um aqui da Eudora. Tá? Que é o... Diva Nui. Perfume, perfumão também, tá? Assim, até no frasco dele, gente, ele é maravilhoso, tá? Ele é perfume noite também, tá? Ele tem aqui uma tuberosa maravilhosa que explode nesse perfume aqui, tá? Deixa ele fantástico. E sim, ele é um campeão de elogios. Aonde você chega com ele, tá? Ele não tem nada a ver com, assim, o cheiro com o outro Diva, não, tá? Porque o outro Diva também, ele puxou um pouquinho pra esse aqui, ó. O cheiro, tá? E esse, não. Esse é diferente. Gosto muito também desse... Desse Diva aí. E ele é uma maravilha. Quer receber elogios? Usa ele, tá, gente? O outro, gente, que eu trouxe pra vocês... É o Golden Gardenia de O Boticário. Gente, esse perfume também, olha, maravilhoso, fantástico. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Ele é um perfume assim, gente. Ele tem uma gardenia dourada nele, tá? Que deixa ele, assim, bem gostosão, misturado com o âmbar. Ele é fantástico, fantástico esse perfume. É um perfume, assim, bem luminoso, na minha opinião. E bem sensual também, tá? E sim, tem que saber dosar nas borrifadas que ele é bem intenso, tá? Esse perfume. E é, sim, um campeão de elogios, tá bom, gente? Um outro que é também do Boticário, que é campeão de elogios, gente. Que é aqui, é figurinha carimbada aqui, tá? No meu canal. É esse coffee aqui, gente. O Omandu. Maravilhoso, cremoso, fantástico. Com suas notas de café, com um café cremoso, assim, sabe? Aquele café com leite, com uma misturinha de lavanda aqui nele, que tem também. Ele é fantástico, fantástico, fantástico esse perfume aqui, tá? Perfume que rende, sim, elogios. Acho que da linha Coffee, acho que se não for o melhor, tá ali, tá? Entre o melhor, porque ele é perfeito, esse coffee aí, gente. Perfeito mesmo. E eu super aprovo ele, tá? Um outro, gente, que eu trouxe da Eudora, que esse daqui também. Nossa, meu Deus. É um maravilha, que é o Niki. Esse perfume aqui, onde você chega com ele, gente, você é notada, é elogiada. Porque ele é fantástico, gente. Ele, de sair daqui, tem uma ameixa aqui, sabe? Uma ameixa negra com pêssego, misturada, assim, com frutas vermelhas. E ele também, no seu corpo, tem aquele Black Royale, que é o... Aquele drink, né? Com champanhe e frutas negras. Gente, é um perfume, assim, borbulhante, sabe? Por conta da champanhe. Ele é maravilhoso, esse perfume aqui. Perfume, sim, da realeza, sabe, gente? E, sim, é campeão de elogios. Quando eu uso esse perfume, todas as vezes eu sou elogiada, tá, gente? Porque ele é perfeito mesmo. Tira o chapéu pra ele. E o outro, gente, que eu trouxe pra vocês, é esse lindão aqui, gente. Que é o La Vie Esbelie Leclerc, tá, gente? Esse daqui é um perfume, assim, que... Algumas pessoas falam assim, ai, nossa, mas La Vie, né? É muito batido. Esse aqui, gente, não. Esse aqui é um que é usado de janeiro a janeiro, tá? Ele é um cheirinho, assim, mais leve. Ele é mais usável, tá bom, gente? Em qualquer estação. Olha, esse perfume aqui é o meu xodó, tá? E, sim, um campeão de elogios. Esse perfume aqui, onde que você chega com ele, você é elogiada, sim. Lógico, tem vários outros, né? Tem alguns dos outros, né, dos La Vie, não são elogiados como esse. Mas esse aqui, sim, eu super aprovo e falo pra vocês que é um campeão de elogios, sim. E o último, gente, mas não menos importante, que esse daqui também, não tem como falar que ele não... Que não é... Se você não é elogiada com esse perfume aqui, gente. Que é essa joinha aqui, olha. Que é o Elize, tradicional. O frasco dele já é uma joia, né, gente? Fantástico, fantástico. É aquele perfume, assim, maravilhoso. Perfume sedutor. Perfume, assim, fantástico, 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 gente. Perfume bomba também. Você tem que saber dosar nas borrifadas. Porque ele é aquele perfume que gruda também no osso, realmente. E é, sim, um campeão de elogios, tá bom, gente? Bom, pessoal, a minha pequena seleção foram esses, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dos meus campeões aqui de elogios, tá bom? E se vocês gostaram, gente, tá? Deixa aí o seu joinha. Se você não for inscrito, se inscreva. Pra dar uma força aqui, tá bom? Pro meu canal. E deixa aí nos comentários qual perfume que você tem aí na sua coleção. Que você acha que é campeão de elogios quando você usa, tá bom? É isso aí, pessoal. Tchau!